Você é doido. E outra coisa que chamou a atenção, até eu fiz um vídeo falando sobre isso, foi sobre a música antes de ir, que você cantou com a Tati, lá em uma live, que acabou uma polêmica Ah, Romeu desafinou, essas paradas assim, véi. Eu gostaria que você, eu vou até ver sua explicação sobre esse caso, porque eu até falei lá no canal, eu fiquei meio que, pô, falei, véi depois que eu fiz o vídeo, eu falei, caramba, acho que meio que atrapalhou um pouco a carreira do cara, e eu gostaria que você explicasse pro público o que realmente aconteceu, acho que muita gente tem essa curiosidade, vê o seu ponto de vista Ah, Emerson, cara, eu sou cantor, né Emerson, e a gente a ser humano, a gente tá sujeito a falhas né, falhar e foi uma falha né, cara, foi uma falha minha, uma live eu vinha, assim, foi em abril, foi em abril a live e a gente já tinha muito período sem cantar, né, que tempo sem cantar, tava parado sem cantar e a gente não ensaiou muito pra fazer a live né, e os tons da música tava alto ainda mais pra mim que tava não tava exercitando, né, não tava cantando e infelizmente falhei, né é uma coisa que acontece com com muitos cantores é que eu fiquei um pouquinho triste é que isso só veio à tona depois de cinco meses, sabe tipo assim, como eu tava conversando contigo nos bastidores é no outro dia da live a galera até gostou da live não tinha nada disso fiquei muito surpreso às vezes você dormir que as coisas tão bem acordar no outro dia ver que uma coisa que você não tá nem esperando enfim é mais como eu te falei cara, me ajoelhei, né ajoelhei orei pra Deus e Deus tem um propósito muito grande, né tudo que acontece é porque vai acontecer outra coisa melhor na frente na naqueles dias ali que tipo vários canais começaram a postar pô, Romeu desafinou Romeu fez isso Romeu fez aquilo velho no primeiro momento sua cabeça ficou pesada porque tem gente que chega até tem uma depressão ainda mais se você começar a ler os comentários sim, sim eu sou muito curioso cara eu sou muito curioso sou muito curioso é cara fiquei um pouquinho abalado né no primeiro momento ali mas me convencei com muitas pessoas e tal as pessoas foram mandando pra mim ficar mais tranquilo e foi isso cara graças a Deus hoje eu tô tranquilo mas eu 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 acostumo falar uma coisa assim velho que tipo ainda bem que você aceitou eu fiz o vídeo lá depois você até conversou comigo não, pô, de boa é o que eu acho velho que qualquer pessoa que meio que te criticar é sempre a minoria porque se sua música está estourada não é porque essa minoria quer é porque o público quer se o público te abraçou mil pessoas pode falar assim ah, a música do cara é ruim o cara fez isso e errou mas se o público gostou velho não tem quem faça o público votar atrás é tipo foi um juízo de valor que foi de uma coisa assim, de uma música ou de uma live né, de um dia as pessoas não conhecem não estão em todos os shows as pessoas não as pessoas que criticaram né porque criticar a gente está a gente quer estar no meio público a gente vai sofrer críticas é normal mas por não estar no dia a dia assim por não estar acompanhando não saber assim como é realmente a carreira como é por até não conhecer outras músicas assim, não sei mas Emerson está tranquilo graças a Deus hoje está e a vida é que segue eu acho que errar faz parte da vida eu mesmo erro todo dia eu não ligo não a questão é você não ler os comentários porque se você for ler e quando eu fui falar era o tempo que ficaram calado quando eu fui falar para me defender acabaram me interpretando um pouquinho errado porque eu falei assim que fizeram que fizeram uma montagem do vídeo o que é fazer uma montagem? é pegar um pedaço de um vídeo aqui e pegar um pedaço de outro vídeo tu fez uma montagem nunca eu falei que foi uma coisa forjada a voz não foi forjada não foi forjada uma junção uma coisa que já tinha passado muito tempo atrás cinco meses atrás isso que eu falei aí entenderam como se eu estivesse falando que que era mentira e aí muitos comentários falando assim além dele cantar ruim ainda é mentiroso não sei o que então cara é muita coisa como é que você se dá tipo eu sei que sou uma minoria não sei que você quer falar sobre isso que a pessoa vai arrumar o canto arruma pra caramba como é que você se sente por dentro quando as pessoas te falam isso porque é foda o cara tem um é muito difícil você estourar galera que fala que é fácil não é fácil e aí quando você hoje está nesse momento tem gente eu sei que não são muitas pessoas o mais engraçado é que a galera fala assim não é estúdio é estúdio mas o estúdio é pra isso é pra você gravar a música no estúdio você repete a música várias vezes você erra você desafina só você lá e o produtor vendo coisa você volta até a música ficar alinhadinha bonitinho no show não cara no show tu entra é aquela coisa às vezes o som tá ruim às vezes a coisa é aquela gritaria aquela emoção em ti e tal então Emerson cara eu quero dizer que errei cara errar faz parte tomar pra aprender é melhorar mais eu quero dizer Obrigado.